Mais uma homenageada, mais uma empresa escolhida pelo público para o Profissionais da Cidade 2023. Sarlete, qual é a satisfação em estar recebendo esse prêmio hoje, sendo a sua empresa escolhida pelo público como a número 1 no seu ramo? Diz para a gente, é uma satisfação muito grande. Estamos mais de 20 anos no mercado na produção de grandes, médios e pequenos eventos. E o nosso ramo é de satisfazer o nosso cliente. Então, ao nos escolher, ele está mostrando onde que nossa equipe, todo o nosso grupo, presta um bom serviço. E cada vez mais querendo surpreender e satisfazer o nosso cliente. E como você utiliza as informações para poder melhorar e levar as necessidades que o seu cliente aborda no momento de contratação do serviço da sua empresa? Nós abordamos assim, nós sempre escutamos o nosso cliente, o que o nosso cliente precisa e o que é a necessidade dele. Então, com a sua necessidade, a gente elabora um plano de ação, um projeto elaborado, personalizado para cada cliente, atendendo assim a sua necessidade. Cada cliente para a gente é único, então o nosso projeto é personalizado de acordo com o cliente. É a primeira vez que você recebe o prêmio? Não. Já? Quantos? Nossa, tem muito tempo já, desde... Que coisa boa, esse é sinal de muita satisfação. Eu acredito que desde o primeiro. Desde o primeiro está. Há 28 anos com o... Não, há 20 anos então. Há 20 anos. Ok, então. Aproveite a noite e parabéns pela premiação. Obrigada, muito obrigada. Aproveite a noite e parabéns pela premiação.